o tecnodroid nesse vídeo mais uma dica de aplicativos que estão pagando para você cumprir tarefas convidar para o app no caso hoje é o pics prêmios plus uma versão nova que já tem um aplicativo pics prêmios agora lançou a versão pics prêmios pics prêmios plus em que você pode convidar amigos ganha 500 moedas por cada me convidar para juntar as moedas e troca depois pelo pics 5 reais aí tem a quantidade de moedas 10 e 20 já estava trocado no paypal e google play aí aqui tem opções de você jogar você pode entrar aqui nas opções que vai te entregar e vem joga você pode fazer a roleta diária você pode também assistir vídeos e cumprir as outras tarefas que ele pede aqui no aplicativo mas aqui mais da outra moedas que você junta troca por dinheiro essa de convidar os amigos então você pode pegar o seu link e mandar para todos os grupos pessoas você conhece e que não conhece mas entrando você ganha aqui 500 moedas deixe na descrição o link para você acessar o aplicativo espero que tenha gostado o link se inscreve no canal e até a próxima